A partir da sorte Sem haver mais amanhã O tempo abre cedo Do que tão bem quiser Só a ver o nosso ecrã A luz que ninguém vê O mundo que nós temos Só para nós Bateu à porta quem é? Talvez Maria ou José Quem quer saber quem é? Aqui não está mais ninguém Bem pode ser quem quiser Talvez marido ou mulher Pois venha lá quem vier Aqui nós estamos mães Tão mães Só nós Só nós Quando penso em nós três É melhor ter mais cuidado Qualquer dia chega a ter Não há duas sem três Quem vai ser apanhado Eu não vou Mas enquanto assim durar Melhor aproveitar O bem que nos fazemos E se alguém nos descobrir Eu cá não vou fingir Se há quem por bem menos Já pagou Bateu à porta quem é? Talvez Maria ou José Quem quer saber quem é? Aqui não está mais ninguém